Bom dia, bom dia, bom dia galera do nosso canal, tô aqui mais o Farinha. Farinha com farofa. É, esse é o Farinha. Veja bem gente, é o seguinte, hoje eu tenho aqui um grande comentarista, que é o Farinha. E tenho também um amigo que tá lançando o seu, quer dizer, já lançou, ele é altamente desconhecido da mídia e lançou as músicas bregas, tá? Música apaixonada, música que fala de... O que aconteceu de apaixonado? Porra, né? Chico. E aí o Farinha tem sua opinião, vai Farinha, fala aí a sua opinião sobre essas músicas. Sabe, não, sabe, essa música é o que ele é um verdadeiro chico. Vira chico de moralmente chico. E o que que acontece com os cabros que escutam a música dele? Vira chico. É? Se não for chato. Rapazinho. Rapaz, é de lascar mesmo, porque é mole de chico pra todo lado, hein? É muito chico, é chico da sua cabeça demais. Não, na minha não, que é isso. Olha só, gente, o Farinha, ele andou escutando as músicas do Manuel, Manuel, Manuel o que? O nome dele? É o Manuel França. E aí, xerguei, rapaz, eu não sei nada, você tá dizendo. E aí é o seguinte, ele, eu ando escutando as músicas e parece que ele andou tomando um pato de chifre, sabe? Um bom anovinho aí de 15 anos, parece, meteu um pato de chifre e ficou revoltado. Aí ele tem um bocado de coisa aí pra falar pro Manuel França. Ô, Farinha, se você tivesse com o Manuel França aqui de frente, o que você diria a ele? Você é chifrudo, e quem não é? Gave maria. Tá aí, gente, a opinião do nosso amigo Farinha direto do César Maia para todo o Brasil. E é do Brasil mesmo, viu? Valeu, gente, até mais, e depois tem mais. Pô, Farinha, o que é que faz pra gente se inscrever no canal? Já descobriu que você é chifrudo? Se inscreve no canal do chifrudo. Pronto, o nome é o canal do camarão cinza, né? Pronto, vamos entortar o dedo, vamos dar o like, ó, empurra o dedo, dá o like e se inscreve no canal. Estamos aí, camarão cinza na área.